E aí galera, aqui quem fala é o Xisto Bom, esse vídeo aqui nada mais nada menos Que é um vídeo de agradecimentos aí de 650 inscritos no canal Cara, uma coisa que eu tava achando bem legal Tipo assim, o canal tá crescendo na verdade Nem cresceu, ele tá crescendo de uma forma bem rápida Cara, assim, eu acho legal tipo assim Você saber que você de repente tá fazendo vídeos Enfim, passando informações Seja coisas sérias ou não Mas fazendo vídeos assim, legais Que pelo menos você vê que tá realmente sendo assistido, né O seu vídeo, né É legal isso, tipo assim Você não ter inscritos fantasmas, vamos dizer assim, né Então assim, eu queria, como sempre, né Agradecer meus inscritos aí do canal, né Assim, digamos que o canal já passou, claro Tem um certo já Número dos... já passou de 650 inscritos Nossa, tô até embolando pra falar Mas enfim, é como eu falo Eu não vou deixar de fazer De deixar de agradecer, né Assim, de 50 em 50 inscritos Até porque Como eu já falei bem lá atrás, né Sobre o porquê da história de 50 em 50 inscritos, né Mas Por causa que Bom, vou falar de novo Bom, por causa que Meu canal Quando eu criei ele Eu fiquei mais de Sei lá, cara Mais de um ano Não sei quanto tempo Só que eu fiquei muito tempo No número 50, saca Tipo assim, eu já tava até Cansado de ver o número 50 na minha frente, né Eu não sei dinheiro Isso aí é uma exceção Mas Fora isso Eu já tava cansado de ver o número 50 na minha frente Aí eu falei Porra, cara Não é possível Será que esse negócio Não vai andar mais pra frente e tal, né Tanto que eu tava até pensando em existir Só que eu falei Não, vou Continuar aqui E seja o que Deus quiser, né Enfim Continuei E realmente Ao passar do tempo, né Com as coisas que foram acontecendo aí Com o tempo O canal foi crescendo Eu fui conseguindo Parcerias Que são Que eu tenho até hoje Os atuais aí, né Claro que tem parceiros meus Que tipo assim Já são Muito antigos Que nem no caso Do Chapolin E outros são mais recentes Mas É Digamos que assim Em questão de parceria de canal O pessoal que é recente É gente só, né É recente em questão de parceria Assim, digamos Agora Porque Até antes disso A gente já tipo Jogava juntos Fazia Uma Caralhada De De coisas juntas Enfim, né Que nem no caso do Nick Do TBK Do Fábio Que é recente Parceiro recente, né O Thomas É Digamos Mais ou menos Que eu conheci ele Digamos No meio do caminho Quando meu canal Estava crescendo Eu conheci o Thomas Mas o Thomas Também já pode Já pode Se considerar Nossa Considerar Um Parceiro Antigo, né Mas enfim Chega de papo Né É Chega de De Agradecimento Aqui furado Mas um aviso Também Que eu queria Dar aqui pra vocês Bom Como vocês estão ouvindo aí Essa pista Do Trekmania Que eu fiz É A Pista Do Terceiro Digamos assim A terceira pista Do desafio Dos parceiros E tal E que assim Eu tive uma Digamos Uma ideia Que é o seguinte Bom Como Eu já fiz o primeiro vídeo Já tenho o primeiro vídeo Do desafio dos parceiros Eu queria Digamos Marcar Uma Uma data Que eu ainda Tenho que ver Com o pessoal Né Os parceiros No caso Queria ver Uma data Com eles Digamos Assim Pra A gente Gravar As outras Pistas Restantes Tipo assim Tudo de uma vez Só Entendeu Marcar um dia E falar Vamos gravar Todas Jogar Em todas As pistas Né Tudo de uma vez Só Só que claro Né Como eu já falei Até na minha lista De desafio dos parceiros Lá da série O desafio Ele vai ocorrer Até quando o canal Chega Chegar A mil inscritos Como no caso Se a gente já conseguir Gravar tudo Antes Né Então eu vou liberando Os vídeos Conforme Né Eu for Atingir na meta Do canal Enfim Essas coisas Então Ou seja Como Meu canal Já digamos Atingiu a meta De 650 E o primeiro Vídeo Foi de 500 Inscritos Então falta O de 550 O de 600 E o de 650 Né Então seja Só aí Três vídeos Já liberados Aí Né Só que aquilo Tipo assim É Eu tô Como eu já falei Tô querendo marcar um dia Pra Juntar os parceiros E todo mundo Jogar junto Né E gravar tudo De uma vez só Só que também Eu não queria Somente os parceiros Mas também Mais pessoas Pra jogar junto Tá Tipo assim Independente da quantidade Cara Pode ser até mil pessoas Enfim Mas Tipo assim Pra ter mais gente Pra jogar E pra ficar realmente Mais disputado O desafio Entre os parceiros Ou seja Além deles Já terem a dificuldade De ter que Correr Entre eles Eles vão ter que ainda jogar Digamos Um pouco melhor Pra não perder Digamos assim Pra pessoas Que Não estão Digamos Incluídas no desafio Ou seja Que não são os parceiros No caso Ou seja O restante pessoal Que for participar Vai dificultar A corrida Pro pessoal Parceiro Né Claro Pros parceiros Só que aquilo Toda A gravação Claro A gente Vai fazer Pelo radical Do grupo jogo limpo Lá no radical Do Samuel E que claro Assim que eu Arrumar o dia Pra poder gravar As coisas E tal Eu vou Colocar Aqui Um vídeo No canal Avisando E E falar Os programas Enfim As coisas Que a gente vai utilizar Pra poder fazer a rede Jogar todo mundo junto online Beleza Então assim Mais detalhes Mais detalhes Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo Muito obrigado A você que é inscrito No meu canal E também Obrigado A todos os Parceiros Que eu tenho atualmente Que os caras Realmente dão força Né Pra Pra gente Pra ajudar A gente crescer Ou seja A gente Realmente Eles realmente fazem Trabalho De parceria Né De trabalhar Realmente Trabalhar Junto Né Mais que assim Eu tô tendo pouco tempo Pra poder gravar vídeo Até gravar junto Com esse Enfim Mas eu tento fazer As coisas Na medida do possível Né De acordo com o tempo Que eu tenho Então galera É isso aí Um abraço Pra todos vocês E falou Até a próxima E aí Tchau, tchau.